Todo mundo sabe que ele não rachava os prêmios e tal, então quando ele ficava lá de testa, né, com o outro oponente, só ele, ele não dava tempo nem de um oponente puxar o boi, tudo, o cara saiu na ponteira, ele já entrava na pista, já pediu o boi dele, não olhava nenhum rabo exatamente pra botar pressão no cara. Existem milhares de vaqueiros de vaquejada espalhados por todo o Brasil, e TT Tobias é um dentre todos esses que carrega a coroa e é tido como o rei da vaquejada. A inteligência desse vaqueiro nas pistas é algo que até hoje deixa todos de boca aberta, sem acreditar. TT utilizava diversas estratégias, estava sempre um passo à frente dos oponentes, é por isso que chamam TT Tobias de rei da vaquejada, assistam até o final e não percam nenhum detalhe. Apesar dos seus quase 60 anos, TT fazia uma vaquejada, o que muitos jovens vaqueiros ainda não fazem. A Paraíba teve como representante por muitos anos um dos maiores vaqueiros da história, o melhor, o rei da vaquejada. Assim como vários campeões, para chegar onde chegou não foi da noite para o dia. Antes de ingressar no ramo da vaquejada, TT trabalhou de agricultor juntamente com seu pai. O patrão dessa fazenda tinha alguns cavalos, mas nunca dava oportunidade para ele correr. Às vezes nos treinos, soltava três buis e botava TT para correr atrás, mas nada sério. Mesmo assim, TT saia disparado, pegava, enrolava no duro e botava no chão. O pessoal via aquilo e comentava que ele era muito bom vaqueiro. TT e seu pai eram os dois principais funcionários da fazenda. Eles dois tiravam a maior safra da agricultura. Esse era um dos motivos pelo qual o patrão não deixava ele ir para as vaquejadas. Tinha toda a certeza que se TT fosse para as corridas, perderia de vez o seu melhor funcionário. TT tinha de tudo para se tornar um mega vaqueiro. Certo dia seu patrão estava indo para uma vaquejada. E o vaqueiro que mexia nos cavalos não pôde ir. Para não perder a competição, ele foi obrigado a colocar TT de última hora como substituto. E lá foi TT, ligode, barba grande e o chapéu virado. Era sua estreia nas pistas. E claro, TT deu o melhor de si. E quando eles menos esperavam, ele tirou o segundo lugar montado em um cavalo bem homem. Seu patrão ficou encantado, pois jamais outros vaqueiros tinham feito algo assim em seus cavalos. Já com seis meses focado na vaquejada, TT conquistou diversos prêmios de grande relevância. Dentre eles, um carro. O patrão cresceu o olho. Fez de tudo para que ele continuasse na lavoura e ao mesmo tempo indo para as corridas. Mas TT logo discordou. Abre aspas. Nunca tinha passado pela minha cabeça que você ia me dar essa oportunidade. Sempre tive muita vontade de montar em seus cavalos. Mas agora, vamos embora. Fecha aspas. Respondeu TT. Em seguida, TT passou por outros aras até chegar no mastruz com leite. O ano de 1998 foi marcado pela contratação de um dos maiores vaqueiros da história. Na época, o empresário Emmanuel Gurgel havia comprado a fazenda Estância São Vicente, que era de propriedade de Eldilon Peixoto. Em pouco tempo, esse local se tornaria muito conhecido no Brasil inteiro por fazer parte do grupo de forró de maior sucesso no final da década de 90. A fazenda, o aras e o parque de vaquejada mastruz com leite precisavam de um gestor e o nome de Francisco Tobias da Silva era o mais cotado para a função. A indicação para Emmanuel Gurgel foi do amigo e sócio na revista Conexão Vaquejada, Alcimar de Paula. Segundo o próprio Alcimar, algumas características de TT prevaleceram na hora de sugerir o nome para Emmanuel. Atributos técnicos, personalidade, respeito dos demais atletas e disciplina foram alguns adjetivos que aproximaram o paraibano do grande empresário da música nordertina. Porém, o fato de já ter a pessoa certa e contar com poder aquisitivo para realizar a negociação, não eram garantias que TT trocaria a equipe de Zé Vidal pelo Master os convite. Naquele tempo, Tobias havia vencido o circuito Brahma montado no cavalo navegante e estava em uma ótima fase na carreira. Alcimar chegou a alertar Emmanuel que não seria fácil contratar TT. O renomado fotógrafo de Vaquejada, Aloysio Alves, também confirma a história e relembra uma fala de Emmanuel Gurgel ao saber que não seria fácil contratar TT. Abre aspas. Alcimar, quando eu fui presidente do Ceará, eu trouxe até jogadores do Flamengo para jogar no Ceará. Será que eu não consigo contratar TT para tomar conta das minhas vaquejadas? Fecha aspas. Gurgel havia sido presidente do Ceará em 1996. Provavelmente, Alcimar estava pensando no processo de transferência de TT e de toda a família. Na época, os Tobias estavam em Sombeto, na Paraíba. Seria uma mudança radical para todos, principalmente para o vaqueiro. Estava habituado a sua região. Mesmo assim, Alcimar recebeu a ordem para ligar para TT, que estava em casa. Logo em seguida, ele passou o telefone para Emmanuel Gurgel. Abre aspas. Quando eu voltei no outro dia, eu reconheci o carro de TT e uma entrada privada que dava acesso à sala de Emmanuel. Este foi um indicativo que o Mastros com Leite havia adquirido o passe do vaqueiro TT junto ao dirigente Zé Vidal. Fecha aspas. Para engrandecer ainda mais o processo, o homem do forró também comprou o cavalo navegante. Segundo as informações da revista Conexão Vaquejada, publicada na época, o cavalo foi adquirido através de um acordo verbal sobre o valor de 30 mil quilos de bois, equivalente a 60 mil no final da década de 90. Com relação ao valor do passe de TT, Zé Vidal revelou na época o quanto ele considerava seu vaqueiro. Abre aspas. Quando Emmanuel perguntou o quanto eu queria pelo passe de TT, eu disse, eu quero o bem dele. Fecha aspas. TT defendeu a camisa do Mastros com Leite por 13 anos. Nesse período, no ano 2000, ele ainda passou a ser patrocinado pela fábrica de cachaça e pioca. Já o trabalho aumentou consideravelmente, e Tobias passou a administrar todos os empreendimentos pecuários de Emmanuel, além da fazenda em Pintercorte e Ceará. Ele ainda dirigiu áreas em Calcaia e as fazendas de Croatá, assim como outras no estado do Maranhão e Tocantins. TT também ficou marcado por ser aquele vaqueiro totalmente contra o racha. Abre aspas. T.T. sempre tinha algumas estratégias para se livrar do racha quando os adversários insistiam. Quando o adversário saia da porteira e corria o boi, ele já entrava logo em seguida, nem olhava o rabo do boi direito e já fazia sua apresentação. Com isso, não tinha chances alguma de acontecer o racha, e também era uma forma de botar pressão no oponente, e sempre dava certo. TT confiava muito na sua capacidade técnica. O pessoal que conviveu com essa lenda, confirma que nas disputas finais, TT tinha certeza que 90% de chances para ganhar a corrida estava em suas mãos. E isso só confirma cada vez mais que ele era um vaqueiro fora do comum. O apelido de rei não é em vão. Então é isso, vaqueirão. Vocês acompanharam aí um pouco da trajetória do vaqueiro TT Tobias, e por isso que ele é chamado de rei. Comente aí abaixo a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho